Oi pessoas, é muito bonito, isso vai ficar muito bom. Temos uma praça bonitinha chamada Praça dos Pescadores. Temos bastante movimento na rodovia, o objetivo é chegar ali no Porto dos Piratas e fazer uma tomada lá pra mostrar alguma coisa. Aqui pessoal, movimento chegando ainda a Porto Belo, são 9 horas e 20 da manhã e o movimento é intenso. Quero mostrar pra vocês aqui, essa rua que não tem saída, que é muito bonitinha, veja só. Tchau. Tchau. Vamos lá. 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 A fila continua. Vamos lá. 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 Um abraço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.